Depois de 3 anos de lançamento de Demon Slayer The Handicambe Chronicles, o famoso game de Kimetsu, como que está o modo online dele em 2024. Hoje a gente vai fazer algumas partidas no modo online na ranqueada, então manos, conto com o apoio de vocês, deixa o likezão nesse vídeo, comenta aí também o que vocês mais querem ver aqui no canal desse jogo de Kimetsu, que eu posso com certeza trazer o que você comentar aí. Bora lá então, estou com o nosso poderoso Hashira das Chamas, também com o Tanjiro, beleza? Fazer churrasco hoje na gameplay. Vem embora, ih rapaz, já tomou aí parceiro, vai ter que usar o suporte, ih rapaz, opa, Tanjiro conseguiu me salvar, beleza? Tá, tentei fazer um cover ali, mas não deu muito certo, Hashnobu conseguiu pegar a gente. E só um aviso para vocês, cara, para quem está acompanhando os conteúdos diários aí no canal, mano, meu ranking está resetado, eu estou 2 estrelas na ranqueada, sendo que meu ranking é 8 estrelas, o Demon Slayer está dando um bug aí para todo mundo que está resetando o ranking de todo mundo, o cara que está jogando as ranqueadas, mas enfim, basicamente é isso, mano. Ih rapaz, tomei, tomei, pera, Shinobu? Cara, ela me mata se ela usar o suporte, hein? Nossa, foi para o agarre, foi para a segurança e eu não consegui evitar. Ô louco, jogou muito. Aumentar nosso nível de gameplay aqui um pouco, né? Ok, pegamos aqui, tá? Não tem muito o que eu vou fazer não, vai tomar, beleza? Eu não vou nem usar o Tanjiro aqui não, mano. Vou botar aqui um pouquinho, ó. Aqui, perfeito. Eita, ótimo. Bora, Tanjiro. Tá, eu achei que o Tanjiro ia pegar, então soltei a defesa, mas beleza. Por um segundo o Tanjiro não pega, mano. Por um hit ali. Hum, cara, o dano da Shinobu está bem alto, né, velho? Toma, eu uso o Tilt ali, já vai tomar um counterzinho aqui do Rengoku. Vai tomar de novo, quero nem saber. Ok, vamos lá. Já era, Shinobu, vai de é, vai virar churrasco. Ok, Davi. Eu tô achando partida até que rápido, tá, rapaziada? Tipo, um minutinho ali, dois minutinhos, tô achando partida. No PC pelo menos, tá? No PC tá achando bastante players. Agora, outras plataformas eu já não sei, beleza? Agora, que pergunta aí. E no Xbox, no PS4, no PS5, eu não sei. Simplesmente eu não sei, tá? Agora, no PC tem jogador, mano. No PC tem player. Calma. Ok, beleza. Eu não tenho energia aqui, não. Opa, errei o time do parry da Makomo. Meu Deus. Calma, aguenta aí, Rengoku. Você não pariu pra Shinobu nem Laskan, cara. Você é muito mais forte. Foi a maior fonte da Shinobu, mas Rengoku é Rengoku, mano. Rengoku é Rengoku, cara. Não tem como comparar, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, calma aí nas comparações, porque não tem como, não. Ok, pegamos. Caraca, não pegou. Ô, louco. Agora? Hum, meu parry não foi novamente. Cara, ele me mata, mano. Só com ultimate, eu acho, hein. Ih, apelou na ultimate level 3. Valeu a pena não, tá? Isso daí? Não valeu nem um pouco a pena. Ele vai ser punido agora com força. Eu tenho 3 barrinha de boost. Vou usar só em boost mesmo. Tá adorado. Se eu pegar num combo aqui, mano, já era. Vai de F total. Aguarde, Shinobu. Aguarde, aguarde. Ok, deu certo aqui o plano. Fiz o bait. Tanjiro. Ah, eu consigo alterar os dois. Beleza. É, Shinobu é um pouco complicado nessa skill aí, né? Mas vai dar certo, mano. Ok. Calma. Ok, tranquilo. Bora, Tanjiro. Calma. Pegamos. Quase deu certo. Hum, usou tilt. Esse tilt dela é perigoso, mano. Esse tilt dela aí é perigoso. Bora, Tanjiro. Faz a boa pra mim. Calma. Isso, vamos. Dá um combinho massa aqui. Bora, Rengoku. Isso. Agora solta só esse daqui mesmo. Tá ótimo. Beleza. Esperar o Tanjiro voltar. Vou soltar um Tanjiro aqui. Calma. Tanjiro. Gastar um boost agora aqui. Calma. Ok, vou ter que... Ih, vacilou. Vacilou, amigo. Toma. Dá-me com animação, hein, Rengoku. Brabíssimo. Faz churrasco, mano. Simbora. Tinobu vai de F agora, meu parceiro. Quero nem saber, cara. Calma. Pegou. Isso, vamos. Vamos pegar nas skills, mano. É isso. Já que nem louco aqui. Quero nem saber. Pegou. Nice. Vamos. Tá ótimo o combo. Perfeito. Tenho quase três boost. Não vou utilizar agora, tá? Ok. E aí, vai fazer o quê, meu parceiro? Vai fazer o quê, meu parceiro? Ih, rapaz. O Tanjiro deu a volta. Vocês viram? Beleza. Tá tranquilo. Ok. Hum, meu parry não foi novamente, cara. Eu não tô pegando o timing desse parry da Amacomo. É um pouco complicado de pegar mesmo, mas beleza. Calma. Agora. Quebrou. Valeu, meu nobre. Tamo junto. Calma. Primeira partida já dá ali, mano. Foi um pouco sufocante, mas deu certo, né? Tinha recurso ainda. Tinha três boosts ali pra poder utilizar. Mais GG. Bora agora diferenciar a gameplay com a casa, rapaziada. Com o Oni. E eu peguei o mesmo oponente, tá? Aparentemente. Cara, será que o Akasa bateria na Shinobu, mano? O Akasa não bate em mulher, né, velho? É, meu amigo. Vamos ver isso daqui. Ok. Tome. Receba. Shinobu. Dá, ele tá ótimo. Já tomou um hitzão aí também. Pode vir. Pode vir. Toma. Eita. Tá esperto. Tomou tilt. Ok. Ele tá jogando melhor agora. Agora ele tá mais esperto, tá, Shinobu? Ok. Beleza. Calma. Calma. Tomei tilt. Tá. Tá tranquilo. Vai tacar um veneninho? Tacou o veneninho. Beleza. Vamos dar isso daqui, velho. Fazer ele ficar longe aqui um pouco de mim. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok. Recupera um pouco de energia. Ih, errei o time. Nossa, eu errei muito o time, cara. Toma. Calma. Uh, quase matei. Não creio. Calma. Tentei apelar no colapse, mano. Ele só deu um jump ali. Beleza. Bora casa, bora casa. Calma. Beleza. Pegou. Bora pegar. Nice. Ok, beleza. Ih, rapaz. Receba. Ok, tranquilo. Só um combião pra baixo aqui. Não tem muito o que eu fazer não, tá? Tome. Isso. Receba. Vou tacar um boostzão aqui porque eu tô sem nada, cara. Literalmente. Ok. Toma, Shinobu. Um a um, velho. Perfect essa, né? É, rapaz. A casa é a casa, mano. Não tem nem o que falar dele. Planagem meta aqui do game. Brabíssimo. Calma. Receba aqui, ó. Qual foi? Calma, amigo. Ok, beleza. Vai vir, vai vir, vai vir. Tomou. Nossa, ele conseguiu impedir, mano. Não creio. Tá sem veneno, tá sem veneno. Vai tacar um cúmulo pra baixo. Deixa eu ver aqui. Taca um cúmulo pra baixo. Beleza. Mas não adiantou muito não, cara. Vai tomar uma lapada segura agora o parceiro aqui. Tome. Collapse também, ó. Dá, me deu um dono legal. Beleza. Toma isso daqui pra poder ficar longe. Tranquilo. Vai vir, vai vir. Não veio. Pega um bustizão aqui, mano. Só pra poder garantir, tá ligado? Calma, amigo. Qual foi, Shinobu? Qual foi, Shinobu? Fica longe aí. Fica longe aí. Tranquilo, tranquilo. Pode vir, pode vir. Eu tô suave. Ok. Ela usa a skill e cancela, né? Toma, agarre. Um socão aí na barriga, Shinobu. Beleza. Tome. Ih, rapaz. Pegou, mano. Ih, tomou. Já era. Quase matou, mano. Dá outro agarra aqui, né? É isso. Calma. Calma, Shinobu. Calma. Tome. Ok, pegou. Ah, mano. Esse ataque dele do soco no ar é muito quebrado, cara. Tanto pra você ficar, tipo, na defensiva, recuado. Quanto pra agressivar também, sabe? É uma skill bem roubada mesmo. Será que é um collapse aí do nada? Eu achei que ia pegar. Ok. Beleza. Toma, Shinobu. Tranquilo. Nice. Calma. Isso. Bora, casa. Fazer um combi aqui legal, ó. Vamos lá. Ok. Aqui, ó. Agora de novo. Ih, agora não pegou, mano. Pegou. Ih, rapaz. Vai de F, Shinobu. Com o ultimatezinho aí, hein. Pra ficar esperta. Akaisatsu. Assim. Ó, pega o homem, rapaziada. Grabo demais. Ô, louco. Ó. Nossa. Akasa contra Shinobu. Isso é uma luta interessante, hein. Seria uma luta boa, cara. Será que Akasa iria resistir ao veneno da Shinobu? Rapaziada, eu simplesmente não consigo achar outro oponente, cara. Troquei o personagem. Esperei uns 5 minutos pra poder achar outro oponente. Mas só vem ele, velho. Só vem ele. Meu Deus do céu. De que horário que eu tô gravando também. Não tem muita gente jogando não, sabe? Mas basicamente é isso, mano. E, ó. Tá o TRzinho do Sabito. Peguei o Sabito agora. Pra poder dar uma brincada com ele aqui, beleza? Tomou. Ih, rapaz. Tomou de novo. Calma. Bustizão aqui, ó. Quebrou. Calma. Receba. Mano. Sabito é muito, muito quebrado. Ó o Tengen. Vai lá, Tengen. Opa. A gente pode também cancelar nosso Tio Tizão aqui dele. Que é, enfim, brabo demais. Calma. Ó. A gente pode fazer assim também, mano. Ó só. Cara, esse personagem é incrível, velho. Calterzinho aqui, ó. Ó o dono dele, tá ligado? Mano. Quem é bem sabito... Assim, eu não curto muito jogar. Porque o cara tem que saber usar muito bem o Tilt, sabe? O golpe pesado. Mas, pra quem joga bem com ele, mano. É incrível a gameplay dele. É muito legal. Ele é o rei dos resets, basicamente. Opa. Tomou. Isso. Ok. Calterzinho, ó. Pegou no calterzinho. Tem nem o que eu ia fazer, mano. O cara tá em choque, pô. Tomou? Tomou de novo. Ai, mano. O Demon Slayer é muito bom, cara. Cada personagem tem sua própria mecânica de gameplay, cara. Pra ganhar seu próprio ponto forte de gameplay e trocar pra Macomo, ó. Vai tomar. Tomar a garrizão aqui, ó. Fica esperto aí, Macomo. Irmãos aqui, velho. Irmãos não, né? Mas, tipo, aliados aqui, tá ligado? Alunos. Parceiros. Colegas. Ok. Ok. Ih, rapaz. Vai tomar, mano. Olha. Jogou bem agora, ele. Ah, tentei usar o Tilt e não deu, ó. Pode acontecer isso aí que aconteceu comigo. Ok. Vai tomar. Toma. Receba. Um aqui, Tiltzão. Tome. Isso. Ok. Tá ótimo, tá ótimo. Bora, Tengue. Faz o Bo pra mim. Ok. Acho o Nobu veio pra cima. Fazer nada aqui, não. Ih, rapaz. Tomei. Se pá, eu morro aqui, mano. Será que eu morro, rapaziada? Ih, eu morro, hein? É só eu usar a Skill. Ué, vacilou. Usar um Boostzão aqui, ó. Pra poder garantir tal... Opa, não deu certo. Agora ele tacou o counterzinho da Makomo. Não teve como desviar. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Bora, Sabito. Calma. Ok. Deu Clash. Bora, Tengue. Tá. Nossa, não... Meu Deus. Ok. Tá com o Tilt. De novo. Counterzinho agora. Ótimo. É, não deu um dano muito bom, porque esse comboio não dá muito dano, tá ligado? Tomou. Valeu. Rapaz, tá louco. Tomou, mano. Vai de F. Ok, receba. Aqui finaliza, hein? Com o ultimate do Sabito. Ó o homem. Ó. Cê é louco, cara? O homem tem nome. Ó. Sabe? A gente não conseguiu achar nenhum pro player hoje, porque meu ranking tá resetado, rapaziada. Então eu não consigo achar uns pro players ranking platina aqui no jogo, tá? Porque meu ranking resetou. E até que meu ranking volta, cara. Vai demorar, viu? Vai demorar bastante. Bora lá, então. Giltaro contra Tanjiro e Tomioka, hein? Agora conseguimos achar um oponente diferente aqui. Ih, rapaz. Já tomei combo. Calma, amigo. Calma, amigo. Cê tá muito... Amigo, cê tá muito agressivo? Porque aí cê tá com sangue nos olhos, mano. Calma. Tá com raiva no coração. Ele tá com raiva no coração, véi. Pera aí. Perceba aqui, mano. Tome. Ok. Usou o suporte no final. Não entendi muito bem, mas beleza. Tome. Bora. Vamos brincar aqui, tia. Vamos brincar, né? Você não quer brincar? Bora brincar, Tanjiro. Vamos brincar, mano. Ih, usou a garra. Olha, jogou bem. Ah, agora foi bom. Foi bom. Tome aqui, ó. Fica esperto aqui, ó. Tome. Já tomou veneninho, tá tranquilo? Toma aqui, vai voltar, tá ligado? Ih, rapaz. Sacar um boostzão aqui, ó. Já era, mano. IDF. Ih, rapaz. Opa, pegou ainda. Não pegou, mas tranquilo. Agora pega. Guitaro é foda, mano. Guitaro é muito roubado. Ok, pode vir, amigo. Parryzão. Olha, ele deu um jump, rapaziada. Cês viram, mano? Ok, beleza. Pode vir de novo. Ok, demorei um pouco agora. Vai tomar de novo. A skill do Guitaro aqui com defesa. Tranquilo. Calma. Ok, receba. Vamos. Dá, vem. Ok. Beleza, tranquilo. Porei até tentado o reset aqui, mas não quei, não. Ih, rapaz. Vacilou, mano. Ok. Tá bom. GG, 2x0. O carinha está brincando comigo, velho. Está só agressivando, mano. Achando que eu não sei defender, que não sei que alterar isso. O cara está louco, mano. Ih, rapaz. Tomou já, ó. Se brincar, mano, você vai de F. Carryzão. É, mano. Vou brincar com você não, cara. Você vai de F, mano. Toma de novo aí, ó. Comi um para baixo agora, ó. Recebi daqui também, ó. Quer mais outra? Sai. Quer mais outra aqui, ó. Vai voltar, mano. Vai voltar, pô. Vai voltar o ataque, ó. Eita, atacou o Uchi. Olha, atacou o ultimate para poder não tomar o ataque, hein. Ok. Uma ultimate muito ousada, que não vai valer nada a pena. Mas, ok. Beleza. Eu e tirou o dano. Foi só para tirar o dano mesmo. Tudo bem? Ih, rapaz. Tomei. Tomei nada? Tô suave, mano. Perceba. Toma. Eu não vou usar o ultimate porque não finaliza, tá? Basicamente isso. Vou usar um boostzão aqui para poder garantir, beleza? Toma, ó. Uh! Foi um ultimatezinha para finalizar. Bonito, rapaziada. Com o Giltaro. Ó. Sai, louco. Tá faltando os pro players, né, rapaziada? Mas meu ranking está resetado, Kimetsu. Kimetsu resetou meu ranking e não voltou até agora, mano. Bug desgraçado, né? Queria pegar os caras 3 hard, mano. Os platina para poder bater neles. Mas dá sempre. Dá para fazer bastante conteúdo ainda. Comenta aí sugestões de conteúdo que vocês querem ver aqui no Demon Slayer para poder trazer aqui no canal. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal e até o próximo vídeo. Falou!